Oi, oi! Tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Gomes e hoje eu gostaria de falar sobre o filme Polar, da Netflix. Polar é uma adaptação cinematográfica da série de quadrinhos Action Noir, do mesmo nome. E em 25 de janeiro, a Netflix lançou o filme Polar. Esse filme foi uma surpresa muito interessante, porque, vamos dizer que sem querer, eu encontrei esse filme chamado Polar. O que me atraiu de imediato foi por conta do ator, muito bom, e ele tem uma atuação dramática e os olhares dele, eu acho que é um ator que transmite muito no olhar. E eu falei, poxa, vou assistir esse filme porque eu fui ver depois os atores que participam, falei, só ator bom, tem alguma coisa aí. Fui assistir e tive uma surpresa extraordinária, porque, além de ser uma adaptação de uma série de quadrinhos, o filme acabou trazendo essa mesma essência. No início do filme tem essa apresentação dos personagens de uma forma bem caricata, e ao longo do filme acaba que a história vai voltando para um lado mais dramático, mais frio e para um lado mais sério. Mesmo com partes bem engraçadas ao longo do filme, tem também pontos muito sérios e com conflitos de drama pessoais muito interessantes desse filme, que é um conjunto de gêneros. Quando você for assistir o filme, você vai perceber que existe uma mistura entre um drama, romance, comédia, um suspense muito grande, um pouco de fantasia também. É um filme muito excêntrico e ele tem uma pegada muito diferente. Mesmo sendo uma adaptação, o filme acabou adquirindo uma personalidade muito pessoal. E, basicamente, o que se trata o filme? Logo de início você percebe que o personagem principal, chamado Dukan, já está chegando a uma certa idade. Ele vai querer se aposentar. Você percebe que ele quer acabar logo com esse trabalho, que ele não aguenta mais, mas que ele quer terminar e, até o último dia, finalizar todos os seus trabalhos, ele quer receber também o seu salário, o seu valor. Ele quer receber um dinheiro por conta de todo esse tempo que ele trabalhou, que é a sua aposentadoria. Ele não gastou nada. Dukan é considerado o maior assassino do mundo, também conhecido como Black Kaiser. E por ele ser o maior assassino do mundo, ele também tem, além de um valor muito grande, ele é muito difícil de se capturar. Agora, qual é o conflito que a história enfrenta? Por esse valor, por essa aposentadoria ser tão alta, o seu chefe não aceita entregar esse valor por inteiro. O chefe não pode, basicamente, chegar e falar que não vai entregar o valor, porque senão ele sabe que o Dukan vai perseguir ele e vai matar ele. Então, o que ele faz? Ele paga para que assassinos de aluguéis possam ir matar o Dukan para que, até o dia da aposentadoria dele, ele não receba. Então, eles precisam matar ele até o último dia de sua aposentadoria. Vão ter que entregar esse valor e vai ocorrer uma quebra da empresa, prejudicando em muitos negócios do chefe principal. O chefe é um personagem também muito caricato. Eu achei o personagem, o vilão, um pouco meio babaca mesmo, meio escroto, mas eu acho que essa era a intenção da direção e essa que era a intenção da apresentação desse personagem como vilão. Dukan não quer mais trabalhar, ele não quer mais ser um assassino de aluguel e ele está ansioso para que a aposentadoria dele chegue o mais rápido possível. Só que, contra sua própria vontade, ele, ao longo do filme, percebe que existe um exército de assassinos de aluguéis jovens que acabam tendo também uma agilidade maior e uma energia maior que a dele por conta da sua própria idade e pelo tempo de trabalho. Mas Dukan não perdeu a sua essência. Ele ainda é muito bom. Existe um lado divertido, existe um lado dramático, porque Dukan também tem uns conflitos pessoais por conta de um caso que ele pegou, que eu não vou falar em si, sobre o que que é. E esse caso tem como um grande suspense por que que ele, todas as vezes que ele dorme, ele lembra desse mesmo caso. Existe um porquê por trás desse trabalho que ele recebeu e esse trabalho acabou causando um impacto muito grande na mente de Dukan, fazendo com que o Force ainda mais se aposentar e acabar logo de vez com esse passado que não tem como acabar, porque as memórias continuam até hoje. Quero passar pra vocês rapidinho sobre os pontos que eu mais gostei do filme. Lembrando que esse filme é de classificação acima de 18 anos, então não tem como assistir com seu filozinho, com seu filho adolescente, ou se você é menor de 18 anos, não é indicado pra você. Tem cenas explícitas de sexo e cenas explícitas também das mortes. O primeiro ponto que eu mais gostei é que eu achei que, além de ser um filme com pontos muito engraçados, com uma comédia interessante, uma comédia mais pro lado sádico, existe também a parte séria. E todas as vezes que esse personagem principal, o Dukan, aparece, esse maior assassino do mundo, ele quando aparece, as cenas são muito bem interpretadas, porque ele não fala muito, existe um silêncio e um transtorno mental muito grande. E esse ator, ele consegue de forma genial dominar todo o cenário, trazer todo o personagem pra ele. É muito bom e a atuação é espetacular. Outro ponto que eu achei muito legal é o primeiro grupo que aparece, que é o grupo principal. São assassinos jovens e eles são muito engraçados, cada um com uma personalidade diferente, e como eles transmitem isso de forma muito inteligente. Outro ponto que eu achei, galera, esse filme é muito bonito, em questão de fotografia também. A fotografia, as cenas de quando o Kaiser tá na casa dele, o local é lindo, a neve, o frio. Eu fiquei realmente admirada com a beleza do filme, as cores muito bem colocadas, os momentos em que as cenas são muito coloridas e o momento em que as cores são mais pro lado frio, por conta do personagem Kaiser, quando aparecem os personagens mais divertidos, mais alegres, que é a parte do esquadrão mais jovem. Você percebe que a música muda, que as cores mudam, então eles pensaram em cada detalhe e a adaptação foi muito bem elaborada. Agora, o ponto que eu não gostei, que, assim, eu achei esse filme muito perfeito, mas o que eu não gostei foi a parte do vilão. Não porque eu não gostei do vilão, obviamente, eu posso, de repente, estar sendo influenciada por um vilão muito babaca, mas esse vilão eu achei que ele foi muito fraco. Eu não sei se é porque o assassino de aluguel, o personagem principal, o protagonista, roubou tanto o filme, roubou tanto as cenas, porque as cenas dele eram tão boas, que eu, pelo menos, só queria assistir as partes que ele aparecia. E as partes que ele aparecia eram sempre as partes mais interessantes. A forma que ele pensava, que ele administrava cada passo e cada movimento que ele realizava. E quando aparecia o vilão, eu achei o vilão muito fraco, muito sem graça, muito idiota, que queria mandar em onde ele não sabia nem aonde ele estava pisando, porque ele fez sua merda. E por quê? Porque eu sei que é uma adaptação de um quadrinho, mas eu não consegui me convencer com o vilão. Essa é a questão. Eu sei que isso tem tudo a ver com a questão dos quadrinhos, que tem a ver com a construção do vilão, que é assim. Mas eu realmente não me interessei tanto nas partes do vilão. Ficava muito mais interessada quando os assassinos de aluguéis apareciam. Então é isso. A nota que eu daria pra esse filme polar da Netflix, lançado em 2019, eu acho que eu daria 9,5. Só não dou 10 por conta do vilão, que eu achei o vilão muito fraco. Não me motivou. O vilão teria que ter sido tão bom quanto o personagem principal pra estar pau a pau, sabe? Achei que não foi tão bom assim e não estava compatível com a força do personagem principal. É isso. Torço que cada um de vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal pra dar essa força pro canal crescer cada vez mais. E se possível, dar sugestões aqui embaixo de filmes que vocês gostariam que eu assistisse e que eu pudesse comentar aqui em vídeo pra vocês. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.